Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao espaço de reflexão e luz. Juntos estamos para mais um conteúdo. Uma mensagem de esclarecimento sobre o narcisismo. Peço a você que prestigie o canal, deixando o seu like e o seu valioso comentário. Deixo o convite a você que está chegando pela primeira vez, que faça também a sua inscrição. Sou imensamente grato pela participação de todos. Sabemos muito bem, que as pessoas narcisistas são perversas, manipuladoras e dotadas de todo o mal e de todo tipo de traição contra nós. Infelizmente acabamos nos envolvendo com eles enganados, pois dificilmente alguém consegue detectar uma pessoa narcisista assim que conhecê-lo. Somente ao longo da convivência que estes seres vão deixando escapar os respingos da sua real personalidade. Infelizmente assim com todos, eles nunca mudam. Um início maravilhoso e que parece saudável, com tudo desenhado para dar certo e ser muito próspero envolvendo o amor e a compreensão. Mas é só de início essa nossa impressão de muita paz. E não vai demorar para começar a aparecer os problemas, que não serão poucos. Os problemas vão aparecer aos montes e isso tem uma explicação muito lógica. Em se tratando de pessoas narcisistas, ocorre que eles não conseguem de maneira alguma se focar no relacionamento, como as pessoas normais fazem. Narcisistas vivem agitados, buscando por muitas e novas aventuras. Possuem muitos desejos ao mesmo tempo, e pouco conseguem controlá-los. Nunca estão completamente satisfeitos com o parceiro ou com a parceira atual. Acontece ainda que o narcisista precisa sempre estar um pouco acima de você. O grande problema nesta questão, é que na maioria das vezes acabamos nos conformando com isso e aceitamos a condição de segundo lugar. Ficará a impressão que o narcisista está com você puramente de favor. Uma sensação horrível de total desamparo e insegurança. Isso explica, dentre tantas outras ocorrências, o motivo pelo qual a pessoa narcisista não demonstra qualquer preocupação se a relação dar, sinais que poderá acabar. Mas para acabar precisa ser dentro das regras do abusador. Sendo dentro das condições do narcisista, não terá qualquer importância ou problema se tudo acabar hoje ou acabar amanhã. Eles não sentem o baque da ruptura de uma relação, assim como sentem as pessoas empáticas. Nada no relacionamento estava prendendo o abusador a você. Ele só não aceita e ficará furioso se você, descartá-lo. A única condição diante da qual o narcisista perderá suas forças. Mas se você falar abertamente que não dá mais, o abusador nada fará para evitar. Simplesmente dirá que está tudo bem, com a maior tranquilidade. Para o narcisista o suprimento que você estava fornecendo, ele acredita que encontrará em qualquer lugar aos montes, seja com qualquer outra pessoa. Por isso acabam errando, muitas vezes e perdendo boas fontes. Mas o narcisista não admite que errou com você, por estar na sua companhia apenas por suprimento, sem existir nenhum amor ou consideração, nenhum sentimento envolvido. O narcisista vai deduzir que encontrará o mesmo em qualquer esquina. Este é o valor que as pessoas narcisistas dão em nós, ou seja, zero de valor, zero de consideração. Não representamos nada, para eles. Se você parar para refletir melhor vai se lembrar que a separação, o fim da relação nunca preocupou de fato o seu parceiro, ou a sua parceira narcisista. Quando você fazia alguma reclamação da postura dele, ou da postura dela. Às vezes você dizia, mas assim fica difícil, não dá para continuar assim. Certamente o narcisista dizia para você, tudo bem então, paramos por aqui. Eles sempre, estarão prontos e preparados para sair de você sem qualquer remorso, sem levar lembranças, muito menos irão sofrer com o desligamento, podendo ocorrer em qualquer momento. O narcisista somente não aceita e muito sofrerá caso a vítima descartá-lo. Nestas condições ficarão arrasados e furiosos. O descarte da vítima significa uma afronta a sua soberania. Mas caso você falarem por um fim espontâneo, talvez anunciado, estará o narcisista preparado e de malas prontas. Esta condição de descompromisso, de total despreocupação da pessoa narcisista, quanto ao andamento da relação ficará muito nítida. Acabamos percebendo com o passar do tempo, que pouco interesse em preservar a união de forma saudável vai existir por parte do abusador. Não existe vínculo de amor e de afeto, portanto nada vai prender o abusador narcisista em você. Para o narcisista sempre é momento de encerrar a relação, basta a vítima dar qualquer sinal. Prefere essa alternativa quando você reclamar, do que buscar por mudança ou se desculpar. Simples assim. Quando a vítima insinuar, assim não dá. Ele dirá, você é quem sabe. Então paramos agora. Eles dizem isso e já consideram praticamente tudo acabado. Ficam frios e nada, fazem para evitar. Caso a vítima correr atrás a relação continuará por mais algum tempo. Por isso não sentimos qualquer segurança numa relação assim. Mesmo nos momentos aparentemente tranquilos, ainda teremos uma sensação de sobreaviso, de que algo não caminha muito bem. Você viu que os narcisistas mesmo quando a relação está caminhando, se falar em separação, ele estará de prontidão, sem nenhum problema. Mas quando se enjoar de você, não pensarão duas vezes para te descartar de forma cruel, sem se preocupar de como você vai ficar. O vídeo é para deixar claro justamente este ponto, ou seja. Quando você demonstrar um certo desânimo com o andamento da relação, o narcisista vai se demonstrar desinteressado em dobro. Uma forma de menosprezar, deixando claro que você não fará qualquer falta. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Não se esqueça de fazer a sua inscrição. Compartilhe se você gostou do conteúdo e ajude na divulgação do nosso trabalho. Reflexão em Luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.